Querendo ou não, existe uma convenção sobre como se organizam os níveis de poder em One Piece. Falando bem por cima, nós teríamos os Vice-Almirantes como nível mais baixo, depois os Supernovas, Comandantes de Yonkou, Chichibokais, Almirantes e por fim Yonkous. Atualmente o Chapéu de Palhaço tem título Comandante de Yonkou, mas quais deles realmente tem força para fazer parte do tier Comandante de Yonkou, levando em conta seu nível de poder? E quais deles já são mais fortes que Comandantes de Yonkou? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de One Piece, dessa vez falando sobre o verdadeiro nível de poder de cada um do Chapéu de Palhaço, em qual tier de poder ele está no mundo de One Piece. Mas aqui no canal a gente já tem vários vídeos só sobre os Mugiwaras, só falando curiosidades sobre eles, e se vocês quiserem assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mesmo que exista aquela convenção que eu citei anteriormente, não significa que um personagem que tem título de Comandante de Yonkou, tem nível de poder Comandante de Yonkou. Por isso, para fim de comparação, só vamos considerar os personagens que realmente têm força para aquele nível, mesmo que um personagem muito fraco tenha esse título. Um exemplo bem claro são o Chapéu de Palhas. Mas, mesmo que todos tenham como título Comandante de Yonkou, a maioria não tem nível de poder Comandante de Yonkou, ou não se compara ao nível de poder de outros que também são Comandantes. Então agora, vamos aos tiers de cada um dos Chapéus de Palhas, o Sob. O Sob pode ser considerado como o Mugiwara mais fraco. Isso, claro, se a gente não levar em conta seu poder primordial de um deus. Ele é um dos poucos Mugiwaras que não mostrou nenhuma evolução de poder aparente, e não venceu nenhum inimigo forte para provar sua força em um ano. Atualmente, ele tem uma recompensa de 500 milhões, e é considerado um dos Comandantes do Yonkou Luffy. Mas sabemos que esse não é seu verdadeiro nível, mas sim o título que ele ocupa em One Piece. Para saber qual o seu real nível de poder atual, temos que levar em conta suas principais forças e fraquezas. Em relação à força, temos a sua resistência absurda, que já aguentou uma atacada de 4 toneladas na cabeça, uma cabeçada Meteoro da Uchi, e não morreu. Mesmo sendo um atirador que tem um status físico fraco, consegue resistir a ataques absurdos e ainda sobreviver. Mas o que ele não tem de força compensa com estratégia, velocidade e mira, já que sua forma de batalha mais usual é bater e correr. Suas principais forças ofensivas são seu cabuto negro com a capacidade de crescer ao entrar em contato com a água, mas também suas popgreens, sementes do arquipélago de Boi, que emergem em diversas plantas com características diversas dependendo da situação. Ele também despertou o haki da observação com a característica de ver a aura das pessoas a quilômetros de distância, e assim acertar um alvo sem que ele sequer perceba ou saiba quem atirou. Só que todo esse kit de habilidades do Usopp não foi suficiente para ele superar seu maior inimigo em um ano. Mesmo que ele tenha aguentado uma cabeça Meteoro da Uchi, contra o Pei Joanne ele não conseguiu ser efetivo. Todo e qualquer ataque que ele lançou não foi capaz de dar um dano ou incapacitar o inimigo. E no final, quem teve que finalizar o Pei Joanne foi a Yonkou Big Moon. Dentre todas as classes que existem em One Piece, o Usopp poderia ser colocado no tier Vice Almirante Alto ou Supernova Baixo. Nada mais que isso para ele, que ainda não despertou o haki do armamento e nem derrotou um inimigo forte o suficiente para provar o seu poder, Nami. A Nami é outra dos Mugiwaras que pode ser considerada uma das mais fracas. Depois de Timeskip, sua evolução mais acentuada foi aprender a controlar o clima como uma bruxa do tempo. Um poder que até pode ser efetivo contra um exército de inimigos, mas quando se trata de inimigos fortes, não é tão efetivo assim. Atualmente ela é considerada um dos comandantes do Yonkou Luffy com uma recompensa de 366 milhões de beris, pelos seus feitos no Arco de One. Assim como o Usopp, a Nami também é fraca fisicamente, e nem tem a resistência absurda que o Usopp já demonstrou. Mas compensa tudo isso com um poder ofensivo absurdo que ela adquiriu durante o Arco de One. Esse poder foi ter a consciência do Zeus no seu clima táctil, e com isso transferir a consciência dele a todos os seus ataques, para que eles ganhem a característica de acerto garantido. Logo no Arco de Holy Cake, a Nami já tinha mostrado um poder absurdo ao usar o Zeus contra a Big Mom, numa descarga elétrica tão absurda que abriu uma cratera no chão. Mas como a Big Mom é um monstro, não sentiu absolutamente nada. Agora se esse mesmo ataque fosse em qualquer um dos seus comandantes, poderia ter dado um dano no Crítio. Isso é tão verdade que quando ela usou um ataque semelhante com a consciência do Zeus nele, a Uch facilmente se esquivou usando a agilidade da sua Zoan. Mas o Zeus perseguiu ela até acertar. Esse ataque foi tão absurdo que deixou a Uch fora de combate para o resto do Arco inteiro. E olha que ela tem uma Zoan ancestral com maior resistência e regeneração. Com esse poder de ataque com acerto garantido, a Nami poderia facilmente estar no tier dos supernovas mais fortes ou comandantes mais fracos. Porém, sua resistência e velocidade são baixas. E ela não despertou nenhum dos Hakis, a não ser que esses raios negros aqui sejam o Haki do Rei mesmo, e não só uma zoeira do Oda. Então a melhor posição pra ela é no meio do tier supernov, Brook. Além de músico, Brook também é um espadachim, que depois que virou esqueleto ganhou a imortalidade em relação a tempo de vida. Ele também é um dos comandantes do Yonkou Luffy e tem uma recompensa de 383 milhões de Iberis. Com a sua forma de esqueleto e um Akuma no Mixta relacionado aos mortos, ele aprendeu a criar uma espécie de gelo do submundo pra usar nos seus golpes. Mas ao longo do tempo foi evoluindo isso ao ponto de criar cada vez mais gelo, até congelar uma sala inteira, ou congelar outras pessoas só com a sua projeção astral. Em um ano ele também não derrotou um inimigo muito forte, ou teve uma evolução absurda. Mas foi de fundamental importância pra segurança da Robin e derrotou facilmente todos os aliados da Black Maria. Até esse ponto da história, ele ainda não demonstrou o uso de nenhum dos Hakis, mas foi forte o suficiente pra resistir ao Haki do Rei de uma Big Mom irada e ainda se manteve em posição pra lutar contra a Yonkou. Levando em conta todas essas características e experiência, não tem como não colocar o Brook no tier supernova de médio pra aula. Por mais que seu poder de Akuma no Mixta esteja em um estado avançado e ele seja um veterano nos mares de One Piece, até o momento não demonstrou o básico dos Hakis e também não derrotou um inimigo muito forte. Então não tem como colocar ele mais acima que isso. Hobbie. A Hobbie é um dos Mugiwaras com maior potencial por ter uma fruta bem apelona. Atualmente ela é considerada um dos comandantes do Yonkou Luffy e tem uma recompensa condizente com seu nível de periculosidade, que é de 930 milhões de beris. Mesmo com a fruta bem apelona, em seu time skip ela só teve como evolução aprimorar o uso da sua Akuma no Mi com a criação de clones, criação de membros gigantes e o básico do Karatê Tritão. Técnicas de golpes efetivos contra inimigos mais fracos, mas que não é efetivo contra inimigos mais fortes, não em seu estado natural. É só ver quando ela tenta derrotar a Sugar, mas acaba sendo transformada em brinquedo. Coisa que não aconteceria caso tivesse revertimento de Haki. Em um ano ela nos mostrou sua forma Demon, e com ela conseguiu vencer a Black Maria. Mesmo assim, durante a batalha, suas fraquezas ficaram evidentes, quando sua inimiga atacava esses membros gigantes, e todo o dano era refletido diretamente na Hobi. Além de que ela foi levada ao limite e até desmaiou após a batalha. Mas tudo isso poderia ser evitado caso ela aprendesse o Haki do armamento para revestir esses membros, e o Haki da observação para prever o ataque antes de ser atingido. Caso a Hobi tivesse esses dois Hakis, sua posição seria bem mais elevada. Mas como ela não tem, pode ser considerada no Tia Supernova Alto, por sua Akuma no Mi bem apelona, ou comandante de Yonkou baixo, Chopper. O Chopper é o Mugiwara mais menosprezado pela Marinha. É só ver quanto ele tem de recompensa que você vai ver que a Marinha só vê ele com um bichinho. Mas ele também é o que tem o maior potencial dos já citados nessa lista. Ele comeu a Hito Hito no Mi fruta do humano, e com isso ganhou consciência humana. Mas ele levou seu poder ao criar as Rumbles, e com elas adquiri diversas formas para usar em batalha. Inclusive sua forma Monster, que muito provavelmente é o despertar forçado da sua Akuma no Mi. Atualmente ele é um dos comandantes do Yonkou Luffy, com a mísera recompensa de Mil Berries. Em um ano, ele não derrotou nenhum inimigo forte, mas lutou e parou o Queen por um bom tempo, até o Sanji chegar e tomar a dianteira da batalha. Muito disso foi resultado da sua nova fórmula da Rumble, que dá 30 minutos da sua transformação. Mas lembra que eu falei que o Chopper é um dos que mais tem potencial, e que seu Monster Point muito provavelmente é o seu despertar forçado? Isso significa que se um dia ele conseguir esse modo sem as Rumbles, ele vai ter todo o boost de poder das bestas carcereiras de Empeldau. Mas também pode despertar sua fruta naturalmente, e atingir um poder que nem Luffy e Rob Lute. Ou ainda pode aprender o hack do armamento e observação. Com esses poderes que eu acabei de citar, o Chopper ficaria no tier Comandante de Yonkou Alto ou Shichibokai Baixo. Mas como não tem nada disso, ainda podemos considerar ele no tier Comandante de Yonkou de Médio para Alto. Então o Chopper confirma sua posição no bando. E se você estiver gostando desse vídeo e concorda com as posições até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre níveis de poder e sobre os Mugiwaras em One Piece. Se você quiser assistir todos esses vídeos, eu vou deixar uma playlist completa no card aqui em cima para vocês. Frank. O Frank é o carpinteiro do bando dos Chapéus de Palhas, e também um dos mais menosprezados do bando. Sua recompensa é de 394 milhões de beris, e ela não reflete nem de perto seu nível de poder e periculosidade em One Piece. Ele ganhou essa recompensa só por fazer parte do bando, e não por seus feitos durante o arco de Yonkou. Além disso, foi um dos Mugiwaras com a melhor evolução durante o Timeskip, com diversas novas tecnologias, e criou uma armadura chamada de Frank Shogun. Mas sua maior evolução foi adicionar um raio laser chamado de Radical Beam, que todas as vezes que foi armado ou lançado, trancou seus inimigos. Inclusive foi com ele, que o Frank venceu um dos Tobirocos do bando do Kaido, sofrendo danos mínimos. Mas além disso, já fez a Yonkou Big Mom ficar com medo ao mirar o seu laser nela, derrotou um dos Numbers com ele, e até um dos Seraphins quase foi de Vasco quando o Frank iria lançar seu laser nele. O único porém do Frank, assim como para a maioria dos Mugiwaras, é não ter aprendido o hack do armamento ou observação, o que faria ele ter uma evolução ainda maior, e quem sabe até poderia ficar em níveis superiores. Então seu tiro atual é nível Comandante de Yonkou de baixo para médio, mas um dos Mugiwaras que confirma seu título de Comandante como seu real nível de poder, Jinbe. Acima deles, nós temos o Jinbe, que é o timoneiro do bando dos Chapéus de Palhas e até já foi capitão do seu próprio bando. Ele se tornou tão forte e relevante que até fez parte dos Chichibukais, uma das forças que equilibram o mundo de One Piece. Atualmente ele é um dos Comandantes do Yonkou Luth, com uma recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berice, e foi de fundamental importância na Guerra de Wano, derrotando um dos Tobiropos mais fortes sem muita dificuldade. Na verdade, o Jinbe já tinha provado há muito tempo porque o seu título de Chichibukai também representava seu nível de poder ao derrotar o Moria facilmente na Guerra de Marineford ou ao confrontar o Akainu, um dos Almirantes mais fortes só para salvar a vida do Luffy. Seus principais técnicas são o uso do Karatê Tritão como forma de moldar ou condensar a água e usar nos seus golpes, mas além disso, ele é um exímio usuário dos Hakis, tanto da observação quanto do armamento, sob o nome de escama de peixe, um revestimento tão duro que foi capaz de aguentar golpes do Rokushiki imbuídos com o haki do armamento e ainda assim se mostrar superior. De todos os Mugiwaras já citados até o momento, ele é o único que faz juiz ao seu título de comandante de Yonkou sendo um dos mais fortes, mas acredito que em nível de poder ele seja superior, ficando ali no tier de Chichibukai, de médio para alto. Sanji. O Sanji, por sua vez, é o terceiro mais forte do bando e uma das asas do futuro rei dos piratas. No arco de um ano, ele enfrentou o terceiro mais forte do bando e venceu no final. Atualmente, ele tem a quarta maior recompensa do bando, com um total de 1 bilhão e 32 milhões de beris. Durante o arco de um ano, o Sanji foi de grande importância para a vitória da aliança. Só com suas habilidades usuais, como o Diably Jambi e o Hakis do armamento e observação, ele conseguiu dar muito trabalho para o Queen, uma das calamidades do Kaidu. Mas depois que despertou seus genes e usou o Ifrit Jumbo, conseguiu derrotar o comandante com extrema facilidade. Vitória que, por si só, já garante ele como nível de comandante de Yonkou. Mas antes mesmo do seu despertar, ele já tinha força suficiente para fazer frente a outros comandantes, só que nunca tinha lutado contra um ou não teve a chance de lutar contra um. Mas após o seu despertar, ele se mostrou como um dos comandantes mais fortes atualmente, ainda mais porque o Oda não mostrou toda a extensão de seus novos poderes. Um ponto que comprova isso foi ele sendo o único dos Mugiwaras que foi efetivo, sozinho, contra um dos serafins. Então o Sanji é outro dos Mugiwaras que confirma seu tier como comandante de Yonkou, mas acredito que o melhor nível para ele atualmente seja Shichibokai de médio para alto. Zoro. Assim como o Sanji pode ser considerado o terceiro mais forte, o Zoro pode ser considerado o segundo mais forte do bando. Assim como o Luffy, ele é um dos Mugiwaras que mais evolui nos arcos, seguindo o nível de poder do seu capitão. No arco de Wano, ele enfrentou o segundo mais forte do bando do Kaido, que faz parte da raça mais forte que já existiu, e ainda assim, venceu no final. Atualmente, ele é considerado um dos comandantes do Yonkou Luffy e tem uma recompensa de 1 bilhão e 111 milhões de beris. Só que toda a sua evolução durante o arco de Wano faz a gente pensar que o Zoro já ultrapassou esse estágio e está em um nível superior. Primeiro que a Ema obrigou ele a aprender a usar o haki do armamento avançado. Com isso, ele ganhou o poder o suficiente para cortar até as escamas do Yonkou Kaido, e ainda despertou o haki do rei, já imbuindo esse poder nas suas espadas para aumentar ainda mais sua força. No final, ele foi capaz de descobrir o segredo por trás da raça do King e venceu no final, provando que é o espadachim mais forte ou mais próximo de conseguir tomar o posto do Mihawk. Atualmente, o Zoro tem título de comandante de Yonkou, mas seu nível não é mais esse. Atualmente, poderia dizer que ele é nível Shichibukai, sendo um dos mais fortes. Até poderia dizer que fica entre Shichibukai alto e Almirante baixo. Aí você me pergunta, por que ele fica em Almirante e o Jinbei e o Sanji não? Eu respondo que é pelo seu uso avançado dos haki, tanto do armamento quanto do rei. Ainda levando em consideração o que o Kaido falou, o haki supera tudo. O Zoro alcançou um estágio que Jinbei e Sanji não. Então, nada mais justo que pensar no Zoro como um pouco superior a eles. Luffy. O Luffy é um dos mais polêmicos desse vídeo. Atualmente, ele é considerado um Yonkou, e esse é o seu título. Mas o Luffy realmente tem nível de poder Yonkou? Bom, eu acredito que não. Pelo menos, não na sua totalidade. Mesmo com toda a sua evolução absurda durante o arco de WAN, sendo um usuário dos três tipos de haki em suas formas avançadas, e ainda com o despertar de Akuma no Mi bem apelão, que fez com que ele pudesse derrotar o Kaido, e ainda ganhasse uma recompensa de 3 bilhões de beris, o Luffy não fez nada disso sozinho. Precisou de um exército inteiro pra lutar só contra o Kaido, pro Luffy ainda ter que ir pro segundo round contra o Yonkou, pra só assim conseguir vencer no final. O Gear 5 é um dos poderes mais fortes de One Piece, mas não é um poder que deixa o Luffy invencível. Pra você ter noção disso, é só perguntar, ou se perguntar, o que o Luffy faria sozinho no seu 100% contra um Kaido no 100% também. Ou se perguntar quantos rounds o Luffy precisaria pra vencer o Kaido se estivesse sozinho, já que com a ajuda de um exército, ele precisou de dois rounds. Isso é tão verdade que quando o Luffy lutou contra a maior força da marinha sozinho, que no caso é um almirante, só conseguiu derrubar ele no final da sua transformação, quando já estava prestes a perder sua forma. E se o Kizaru ainda levantasse mais uma vez, o Luffy ainda assim precisaria de mais um round pra conseguir vencer o Almirante. Inclusive, essa batalha já tá completa aqui no canal. Se você quiser assistir, o link vai tá no card aqui em cima pra vocês. Levando tudo isso em consideração, acredito que o Luffy ainda não tenha nível de Yonkou. Não completamente. Então acredito que seu nível atual seria Almirante Alto ou Yonkou Baixo. Dois níveis que casam bem com a sua força atual, ou a força que o Luffy tem hoje em dia. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo o que você achou das posições dos níveis. Faça sua lista aqui embaixo que eu vou tá vendo e vou tá dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre níveis de poder e sobre as Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau!